O decreto publicado pelo prefeito de Pato Branco possibilitou a prorrogação do pagamento do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, tanto o pagamento em cota única quanto o parcelamento. O pagamento para a cota única do IPTU foi prorrogado do dia 15 do 3 para o dia 15 do 4, continua com o desconto dos 5% e o parcelamento foi prorrogado em 60 dias. O vencimento inicial vai ser dia 17 de maio e o vencimento final para quem vai pagar em 9 parcelas, quem tem um valor mais expressivo, parcelado em 9 parcelas, até o dia 15 de fevereiro de 2022. Este ano, os carnês devem ser impressos pelo contribuinte no site da Prefeitura de Pato Branco. Mas para auxiliar quem não tem acesso à internet ou tem alguma dificuldade, este ponto de apoio foi montado. O ponto de apoio aqui na Casa do Artesão funciona de segunda a sexta, das 8h15 até as 11h45 da manhã, reabre a 1h45 e funciona até as 5h15 da tarde. Quem tiver dificuldade pode comparecer aqui na rua Itacolomi 863, que a gente tem um pessoal para atendimento. E aí vocês fazem a impressão do carnê para a pessoa levar prontinho. Isso, a impressão, o mesmo que a pessoa vai imprimir em casa, a gente vai imprimir aqui para eles. Sem custo nenhum. Sem custo nenhum. Para 2021, 65 mil carnês de IPTU foram emitidos. A estimativa de arrecadação é de pouco mais de 10 milhões de reais. Até esta quinta-feira, já foram pagos 3 milhões 740 mil. Então, vamos lá, já foram pagos 3 milhões de reais.